Olhem bom Jesus, um adolescente de apenas 13 anos foi abusada sexualmente pelos próprios familiares Que covardia, que coisa horrível, que coisa triste Não se respeita mais as crianças, 13 anos, criança Até o momento a polícia conseguiu capturar apenas o padrasto da vítima Um tio e a mãe que é suspeita de omitir todo o crime Porque tem mãe que pega, tá sabendo, tá desconfiando, mas não quer entregar, não quer admitir Isso lá é mãe, tem muita mãe nojenta também Que fica vendo sua filha sofrendo, não tem coragem de denunciar E às vezes fica do lado é do caboclo, do demônio, fica do lado do demônio Pra deixar de ficar do lado de sua filha ou do seu filho Onde é que se viu um negócio desse? Vamos ao vivo falar com o correspondente Danilo Eliezer E fala diretamente da cidade onde a denúncia foi restada Rapaz, antes de mais nada eu quero parabenizar o Danilo Hoje de manhã ele tá no ao vivo aí Esse menino não para não, acho que esse menino não come, não toma café, não dorme Ele é direto com esse microfone no mundo aí, fazendo matéria Esse menino aí, é de ser idade, tem que guardar esse menino aí Porque daqui um dia eu vou querer tomar ele daqui Porque esse menino é danado, ele é fazedor de matéria Tô gostando de ver Danilo, você pra mim hoje tá sendo o melhor repórter de televisão aqui do estado do Piauí Você entra toda hora, você tem matéria, você é um cabra de estímido Uma salva de palmas pra Danilo Bote a salva de palmas aí Parabéns garoto, vamos embora, mostre aí seu trabalho Oi Beto, muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham hoje nessa sexta-feira Hoje estou aqui no município de Bom Jesus, aqui no sul do Piauí E trago informações pra vocês sobre esse caso horripilante Beto Que aconteceu na noite de ontem, né Três pessoas foram presas aqui no município através de uma ação da Polícia Civil de Bom Jesus Que deu cumprimento a esses três mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário Se tratam de três familiares que são suspeitos de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos Essa adolescente vinha sofrendo estupro há algum tempo já E ela já havia tentado fazer essa denúncia à polícia Há cerca de um ano atrás ela tentou denunciar esse caso E desde lá ela já vinha fazendo acompanhamento psicológico Pra tratar os traumas que foram causados aí devido a essa ocorrência Os suspeitos por esse crime são dois tios dessa vítima de 13 anos O padrasto dela e a mãe da vítima acabava colaborando Porque ela emitia toda essa situação Ela escondia isso e não deixava a filha fazer essa denúncia Inclusive de acordo com relatos da delegada que está acompanhando o caso Essa jovem foi induzida pela própria mãe a não comentar nada disso Durante esses acompanhamentos que ela fazia aí pra receber apoio psicológico A gente esteve lá na delegacia de Bom Jesus Pra conversar com a delegada sobre esse tema E ela mandou um vídeo pra gente explicando um pouco sobre essa ocorrência Vamos acompanhar o depoimento da delegada Roane A delegacia especializada no atendimento à mulher e aos grupos vulneráveis Da cidade de Bom Jesus Dão cumprimento a quatro pedidos de prisões preventivas Em relação a crimes de estupro de vulnerável contra a mesma vítima Na manhã foi dado cumprimento à prisão preventiva da mãe e do padrasto A mãe responderá na modalidade de omissão imprópria Por ter o dever de agir e mesmo assim ser conivente com a situação Conforme relatado pela própria vítima E na parte da tarde continuamos dando cumprimento E fomos atrás de dois tios da vítima Que ela também acusa de terem abusado sexualmente dela No entanto, um dos tios conseguiu empreender fuga Quando viu a viatura da polícia E agora ele encontra-se foragido O outro foi recolhido até a delegacia E encontra-se à disposição da justiça Então Beto, como foi informado aí pela delegada São quatro pessoas que são suspeitas dessas práticas Porém somente três foram presas O padrasto da vítima, um tio da vítima e também a mãe da vítima Um outro tio também estava envolvido De acordo com os relatos dessa adolescente de 13 anos Esse outro tio também cometeu o crime contra ela Só que esse homem fugiu Quando viu a viatura da polícia chegando A gente segue acompanhando o caso Beto Inclusive estivemos A nossa equipe esteve na delegacia hoje cedo Para coletar algumas informações sobre esse caso E nos deparamos com os três presos lá Que inclusive estavam bem nervosos E bem ofegantes diante de toda essa situação Agora vou voltar com você aí no estúdio Beto Mas antes gostaria de agradecer aí Pelo elogio que você me fez Antes de chamar a matéria, viu? Volto com você aí no estúdio Um excelente final de semana a todos Tá bom meu amigo, muito obrigado Um abraço, continue fazendo aí as matérias E trazendo as informações de todo o Piauí O sul do Piauí